A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje mais moradias do programa Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A presidenta disse que o governo está dando continuidade a programas sociais que movimentam a economia e que o Brasil não está em crise. Anderson trabalha com serviços gerais, pagava entre aluguel, água e luz 400 reais por mês. Agora com a moradia do Minha Casa Minha Vida, o gasto mensal vai cair para 125 reais. Isso é uma bênção de Deus, uma bênção que eu creio que todos, né, é uma bênção muito grande no meio da gente. Como Anderson, 1.993 famílias com renda de até 3 salários mínimos receberam imóveis do Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. As unidades habitacionais ficam no residencial Nova Esperança, na zona norte da cidade. As casas têm 42 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e aquecedor solar, o que vai garantir economia na conta de luz e o menor impacto ao meio ambiente. Com as unidades habitacionais entregues nesta sexta-feira, São José do Rio Preto dá mais um passo no combate ao déficit habitacional. A prefeitura tem cálculos que até a faixa de renda de 10 salários mínimos, este déficit alcançava 11 mil famílias. O Minha Casa Minha Vida já entregou no município 7.700 casas e apartamentos, 70% das moradias que faltavam na cidade. O programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 1 milhão de moradias no país. 3 milhões e 400 mil pessoas foram beneficiadas. As famílias que ganham até 3 salários mínimos não precisam comprovar a renda. A mensalidade varia de R$ 50 a R$ 139. E para o imóvel de até R$ 44 mil, o pagamento é de 10% do valor, no prazo de 10 anos. As famílias que ganham de 3 a 10 salários mínimos devem comprovar a renda. A mensalidade, os juros e o prazo de pagamento dependem do financiamento. No caso do imóvel, de até R$ 130 mil, o pagamento é de 80% do valor. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Minha Casa Minha Vida serviu como antídoto contra a crise econômica internacional. A construção civil, construir essas casas gera emprego, gera oportunidade e gera melhoria de vida para muito trabalhador. E nós mulheres sabemos também para muita trabalhadora. Além de resolver o sonho e melhorar o emprego, era uma forma de combater a crise. E aí criamos a meta de construir um milhão de casas. Nós aqui continuamos no nosso caminho, porque nós não estamos em crise. E aí nós criamos um novo programa para construir agora não mais um milhão, mas dois milhões.